Fala com a gente, Cal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês o nosso primeiro Ask Natiza especial na Coreia. E especial relacionamentos. Vocês pediram muito pra gente fazer. Gente, muito assim. A gente sabe... Nós somos o canal do casal. E a gente ia falar de relacionamentos aqui e a gente colocou um box no Instagram pra vocês mandarem as dúvidas de vocês, pra gente responder da maneira que é possível. Lembrando que isso aqui não é universal, gente. São as nossas experiências. Todas as coisas que a gente conheceu, o nosso ciclo de apoio, o que a gente viu com os nossos olhosinhos. Mas vocês podem viajar pra Coreia e viver coisas totalmente diferentes. Isso é só, tipo assim, a gente tomou por base as experiências que a gente viveu, de histórias que a gente ouviu também, de outras pessoas. E a gente vai responder com a nossa verdade. Mas não é a verdade universal, tá? Isso fica bem claro e importante. Então vamos começar, então. A primeira pergunta. Coreanos idosos ou adultos mesmo, tem algum receio com namoros entre estrangeiros e coreanos? Cara, eu acho que isso depende muito de pessoa pra pessoa. A gente não se relacionou muito tanto, assim, com idosos e tal, mas todos que a gente conseguiu ver, pessoas assim, idade dos nossos pais pra cima e tal, eram pessoas, assim, que tinham... Dependendo, assim, certa receita de estrangeiros, mas eram pessoas doces ao mesmo tempo, assim. Exatamente. A maioria que a gente conheceu eram pessoas legais. E a gente conheceu também lá, casais de pessoas estrangeiras com coreanos. Sim. E, assim, tem família que é muito aberta. Tem família que aceita, tipo, demais. Principalmente pessoas que moram na Coreia, mais. Tem pessoas que, eu digo assim, tem mais de 30 anos e que moram há muito tempo. A maioria é casado com asiático e são pessoas em relacionamento super felizes, assim. Exatamente. Quando a pessoa já fala coreano, então é muito melhor. A família aceita muito mais, pelo que a gente percebeu. E a gente fala também dos idosos, que eles são, assim, por exemplo, a galera que morava lá perto da gente, os idosos nas vendinhas que a gente ia da padaria. Eles, assim, no princípio chegaram lá, que tanto disso, mas depois que a gente foi falar, semana, 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 eles tratavam a gente super bem. Então, assim, são pessoas normais como todos os velhos e adultos daqui, gente. Eu acho que é de casa pra casa. Padrão é realmente cobrado ou tem um pouquinho mais de diversidade como no Brasil? Tem mais diversidade. Eu fiquei... Isso é um negócio que a gente ficou chocada. Sim, eu também. Eu achei que ia ter menos diversidade. A gente ia ver, tipo, as pessoas realmente como a gente vê os idols mesmo. Mas não. Não, cara, outra coisa que me chocou muito, que já vai arrematando aí, tipo assim, as mulheres não são tão magras igual eu pensei. Pois é. Eu imaginava que a gente só ia ver Irene's na rua. Jenis. Todo mundo muito magro, todo mundo igual a Lisa do Blackpink. E não é o caso. Não, gente. As meninas são normais. São saudáveis, são meninas normais, assim, tipo... Eu real achei que eu fosse ver pessoas muito magras. Mas os homens e as mulheres são normais. Normais. Assim, saudáveis. Casais normais, casais onde talvez o cara é mais cheinho, talvez a menina é mais cheinho, onde talvez os dois são magrinhos. Não tem... Gente, é normal. São seres humanos. Realmente a gente vê que os padrões de beleza dos idols são irreais. Irreais. Nem os próprios coreanos, tipo assim, conseguem atingir. Eu até acredito que eles talvez queiram, porque a gente também quer, olhando, vendo... Mas não é o caso. Não dá pra seguir e tá tudo bem. E eles são bem mais, assim, normais e a gente se identifica muito mais ao vivo do que a gente imaginaria que a gente identificaria. Isso é muito positivo. Qual a diferença entre um casal brasileiro e um casal coreano? Cara, eu acho assim... Em termos de amor, essas coisas não tem diferença nenhuma. São pessoas que se amam, somos pessoas que nos amamos e pronto. Mas tem algumas diferenças, né? Assim, eu acho que principalmente na forma como a gente começa a namorar. É a maior diferença de todas, assim. Talvez a gente possa se aprofundar em outras perguntas nesse quesito. Mas eu acho assim que aqui, quando a gente namora, é uma coisa um pouco mais sólida. Sim. E também acho que o jeito como a gente se apresenta no público mesmo com o seu namorado. Lá, eles são mais reservados que a gente em questão de, tipo, namoros. Mas é muito interessante porque eles, por exemplo, aqui, às vezes você pode namorar uma pessoa seis meses pra postar a primeira foto no Instagram, mas a sua família já estava conhecendo ela quando você estava ficando. Lá, eles já, tipo assim, um dia de namoro, eles já estão metendo as capolalfas, já estão... Já estão postando fotos juntos. Postando fotos no Instagram, mas o pai e a mãe nem sabem que você namora. Então é uma coisa pra nós, não tô dizendo que é certa e errada, é tipo bonde do cabo frio, sabe? É. Tipo, apenas diferente. Mas eu, como brasileira, acho esquisito. Eu prefiro a nossa forma de namorar. Eu prefiro a nossa forma de namorar também. Eu acho mais... Sei lá, eu acho que o namoro aqui é mais sério do que lá. É isso. É a maior diferença é isso. Eu acho que é a forma como eles se relacionam, a forma como o relacionamento começa e a forma também deles, tipo assim, desse liberdade um pouco mais de beijar no público, né? Essas coisas, assim. O brasileiro é mais destemido e o coreano é na China. O namoro é igual as K-dramas? Cara, sim. A gente... Pra... Cara! Gente! Teve um dia que tava eu e a Natália no bar, que a gente sempre ia, a gente tava sentada e a gente olhou pro lado e tinha um casal, gente, que tava muito... Igual ao Dorama. Idêntico. Idêntico. Faltava só colocar... Era tipo assim, gente, idêntico. Briga os brancos. Ela até o pé no chão. E real. É real, gente. Isso existe mesmo. A gente viu mais ex-horas. Isso não é uma realidade alternativa. Tipo, não é igual namoros da Malhação que não são iguais à vida real. Os namoros são a mesma coisa. São a mesma coisa. Eles retratam nos Doramas exatamente como é. É bizarro. É bizarro. Eu e a Natália a gente ficou se sentindo, tipo, figurando no Dorama. Tô, tô. A gente tava indelicada. A gente não parava de olhar. A gente tava assim, ó. Tava as duas, a gente tava sentada num diferente da outra e a gente tava assim. A gente não parava de olhar. Então, assim... É. É igual. E é desconfortável de ver. Só é bonito nos Doramas. Às vezes é muito desconfortável de ver. Às vezes é fofo. Sim. Diferentes. Cultural shocks, né? Diferenças. Culturais. Diferenças culturais. Estudando lá na Coreia, quais as diferenças notaram nos homens em relação ao Brasil? Gente, todas. 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 Tipo, pega a visão do homem brasileiro que você tem. Destrói tudo, taca no chão e pisa em cima. Não tem nada a ver. Eu não sei nem por onde começar. Né? Tipo, são tantas. Tantas. A começar do que é ser um homem desconstruído e um heterotope. Um heterotope brasileiro, o que você imagina? Um cara sem camisa morenado na rede, só. Bobado. É um cara que vai pra balada todo final de semana, que pega as mulheres. Isso é um heterotope aqui brasileiro. Gente, heterotope na Coreia é outra coisa. É outra coisa. É um homem... É o cara sério que trabalha sempre, durante a semana, trabalha o tempo inteiro. Que vai te levar pra 10 dates e não vai te pegar. Exato. Não vai na balada. Não vai. Não vai na balada. Alerta. Não vai pra balada. Heterotope coreano não vai pra balada. Se é um homem que se preze, que quer pegar as moezinhas, ele não vai pra balada. Entendeu? Não vai. Não vai. Não vai. Esquece. Não vai. Se ele tem uma reputação azelã, é o contrário daqui. Se o homem tem uma reputação azelã, entra no top, ele tem que ir pra balada. Ele vai pra balada todo final de semana. O homem coreano que se preze... Cestou. Tipo assim, que cestou com os parça, não vai pra balada. O máximo que vai é no bar com os amigos. Sim, aí eles vão enchar a cara e tal. O máximo. O máximo. Porque balada... É muito pra coisa de universitário ou gente que mora sem família. Ou gente, tipo assim, que não tem stay familiar tão presente. É uma coisa... São pessoas assim, bem diferentes do que a gente tá acostumado. As meninas coreanas típicas almejam um héterozinho top que só trabalha e meio pau no cu nos dates e não vai pra balada. Os outros são homens apenas para se divertir. Ao contrário daqui, tipo, o rei do camarote é o homem que você almeja namorar. Exatamente. Não a gente, né? Mas é o dia que você viveu. A gente das pessoas. Essa é a questão que a gente percebeu, a gente ficou assim... Gente... Então o cara quietinho que trabalha e te leva em 500 mil dates e não vai te pegar é um hétero top. Lá. Sim, gente. E os alternos são os malucos que você fica tipo... Ah, tá, vou pegar ele aqui na balada porque eu tô carente. É tipo isso, assim. É bem diferente. Bem diferente. É real que na Coreia eles mal se conhecem e já dizem que estão namorando? Muito. Realzíssimo. Sim, porque lá não tem o ficar, gente. Não existe ficar. O nosso ficar aqui que a gente conhece. Vai, sai com um pra poder conhecer. Sai um dia, sai um outro. Aí pega e dá uns beijos. Não existe isso. Não, isso não existe lá. Primeiro date, deu certo? Tá namorando. É porque lá é 8,80. Ou eles já vão te dar um ghosting depois do primeiro date. Se eles foram pro segundo date com você, você já é namorada deles. É muito bizarro. É bizarro. Então, assim, eles já te cobram coisas como se ele fosse o namorado e você fica... Ah, dá pra... Mas o namoro deles é o nosso ficar. Exatamente. E que não é normal você ficar com pessoas, às vezes, um ano. Aí depois chega uma hora que a vida vem acalhada, vocês realmente querem focar um no outro. Vocês ficam mais um tempo e se decidem por aquilo. Mas você já tem puta intimidade, uma relação, uma história. Aí vocês, quando vocês vão namorar, já é uma coisa muito sólida. Às vezes, até sua família já vão falar daquela pessoa que você fica. Não, o namoro aqui é um negócio muito mais sério. Vocês, tipo, têm certeza que vocês querem focar um com o outro. Exatamente. Tanto que lá a galera trai e não é uma coisa que tem tanto peso igual aqui. Aqui, como se o cara te traiu, ele é uma menina, realmente a pessoa foi muito escrota. A palavra não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. Namoro aqui não é namoro lá. Não é a mesma coisa. É a palavra namoro, mas porque não tem outra palavra, porque não é namoro. Os meninos, elas são de boa em relação a ficar com estrangeira? Cara, tem de tudo. Tipo assim, lógico, a grande maioria é bem receptiva a ficar com estrangeira. Mas existem os coreanos típicos que não se interessam. É, que nem óleo. Eles passam direto. Da mesma forma que aqui, gente. Existem pessoas que são asiáticos e bonitos e tem pessoas que não agam. Então, assim... É exatamente isso. Gente, é pessoas, existem tipos de belezas que te atraem, existem belezas que não te atraem. Acabou de ser. É, tem homens lá que, tipo, eles gostam da beleza deles mesmo, beleza asiática. Então, ele não vai olhar pra gente pra ser estrangeira porque não interessa. Sim, pra ele não interessa e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a grande maioria, gente, você vai conseguir pegar a gente lá. Fica tranquila. Fica calmo. Cara, é fácil se você tiver criando raízes lá e é mais fácil ainda se você fala coreano. Se você não fala coreano, é difícil fazer amizade lá. Tipo, você vai ter aquelas pessoas que, sei lá, que vão gostar de você, que vão sentar, vão tentar conversar com você, mandar aquele inglês básico, você tenta mandar aquele anionha seu básico ali que você sabe, vão tentar conversar por aplicativo, mas realmente é amizade, amizade. Como a gente tem uns com os outros no Brasil. É só se você realmente souber coreano. Realmente, gente, não dá. A pessoa pode ter muito carinho por você. A gente faz amigos lá, no sentido assim, pessoas que gostavam que iam jantar com a gente, que iam na balada com a gente, que iam... Pessoas que quando encontravam a gente ficavam tipo, meu Deus, não saiam de perto da gente, mas assim, amigo mesmo, tipo assim, quebrei minha perna, eu posso ligar pra esse cara? É bem difícil. É bem difícil. Bem difícil. Então, se você quiser ir lá pra fazer amizades mesmo, conhecer pessoas realmente que vão acrescentar tipo, no seu grupo de amigos, fale coreano. É, fale a língua desse, mas cara, a gente até ligar, mas cara, mesmo quando elas conseguiriam fazer amizade com uma pessoa que não fala nada de português o tempo todo, tem que ficar tendo que sair das suas ondas de conforto pra conversar com ela. É difícil, cara, eu não julgo. Você pode gostar muito da pessoa, gostar da companhia dela, achar legal, mas não vai pra frente. Infelizmente. Então é isso, gente. Aprender coreano é o caminho e criar raízes lá também. Porque em duas semanas você não vai fazer amigo com ninguém, né? É. Como são os coreanos na balada? Eles são tímidos? Ficam lá dos estrangeiros? Existem pessoas e pessoas. Tem os lixoso que pega geral. Tem os caras, literalmente, que eles são os coreanos que eles chegam, quando eles veem que tem estrangeiro, eles já ficam olhando assim, já chegam perto, nem fala com você. Ele só chega. Tá me dando gatilho. Tá me dando gatilho. Tá me dando gatilho. Ele chega. Ele só fica parado assim, olhando pra pessoa como se ele fosse superior, porque, sei lá, ele sente que os estrangeiros tão ali, porque são tudo, quer pegar todos os dois e puxar. Todo mundo ali é Maria Kim Chi. É. Eles são chamados de Kim Chi Boys. Kim Chi Boys. Eles já vão pra balada pra ir, tipo assim, apasar na estrangeira, ficar naquela superioridade pra ver se a gente que é estrangeira paga coisa pra eles. Só que você fica tipo, cara, você é chato, você não abre a boca pra falar uma palavra, você não quer que eu usar, vai ficar com certeza. Ah, eu vou contar. Foda-se. Conte! Tinha uns Kim Chi Boys, uns Kim Chi Boys lá, que eles eram muito nojentos. E tinha um em específico, assim, que ele não saia da minha cola, ele era insuportável. Você sabe de quem eu tô falando? Eu sei de quem você tá falando. Aí, não sei, ele era muito chato. E tipo assim, a primeira vez que eu vi ele, ele era bonito, eu até falei, uai, mas depois eu vi a vibe dele, eu falei, nem fudei, nunca dei trela, ele chegava, ficava pegando o meu cabelo, sentava do meu lado, e eu nunca dei trela. Amigo! Eu fui embora depois, e ele fica perguntando pro André de mim até hoje. Tipo assim, já faz dois meses que a gente foi embora, três meses que a gente foi embora de lá. Gente, sério, esses... Eles eram nojentos, e não era só eles. Era um grupo, era um grupo de... De moleques péssimos. E não são só eles, porque a gente sabe deles, é porque eles eram os nossos, né? Eles eram os nossos. Mas tem Kim Chi Boys, gente, eu acho muito legal. Eles estão lá pra pegar, achando que todos os estrangeiros são Maria Kim Chi. Só que, deixa eu te contar, não só. Amado, não. A gente vai pegar, a gente vai ficar com você se você for legal, se você for divertido. A gente vai ficar com você porque você é coreano, porque você é asiático. A gente vai ficar com você porque você é um cara legal, gente. Exatamente. Exatamente. Aprendam isso. Aprendam isso. Aprendam isso. E para de chegar na mesa dos outros, apoiar nela sem ser convidado, tá bom? Não, 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 não. Como são relacionamentos gays na Coreia? A aceitação da família e da sociedade? Não. Não e não. A aceitação da família, nem fudendo. A aceitação da sociedade, muito menos. É, da sociedade, não, não. Tipo assim, o que a gente tem são pessoas mais mente abertas. Sim, demais. E pode ser a aceitação dos amigos e tal. A gente até tem um amigo que... A camada mais jovem é bem tranquila. A camada mais jovem é mais tranquila, exatamente. A gente fez até amizade lá com pessoas que são assumidas por amigos e os amigos super aceitam. A gente também conheceu pessoas. A gente conheceu muita gente da LGBT, muita mesmo. Muita mesmo. E tem pessoas que a gente conheceu também que os fãs aceitam. Mas é minoria, é raridade. A galera, assim, o mais triste aqui na Coreia, em Seul, fora de onde a gente estava, que é o maior, a maior cidade. Tem o bairro Taewon. Taewon class. Taewon. Coloca já aqui que a gente fez review. É um bairro maravilhoso, é um bairro mais estrangeiro, vamos dizer assim. E só lá que tem as baladas gays. E é uma rua só. É uma rua que você entra num... Você tá na venda principal, você vira uma rua e ali é a rua dos bares e baladas gays. Sim. E é só ali. Então, assim, fim de semana as gays elas vivem no armário dia de semana, elas vivem para ir. É muito triste. Não, gente, literalmente, a gente, pessoas falam pra gente, a gente vive pelo final de semana. Sim. Eu vivo a minha semana arrastada pra chegar no final de semana e poder ser quem eu sou. Ai, alerta, tristeza. Agora a gente vai falar, acho que a parte mais pior do vídeo, assim, que a gente fez um amigo lá, que era bi, um querido, assim. E ele contou um pouco pra gente da experiência do exército, coisa que a gente não sabia. A gente, o clima tava muito bom num restaurante, de repente, tipo, o clima foi, tipo, ninguém sabia o que falar. Ai, eu tinha até esquecido que eu tava de perna quebrada, porque eu falei assim, agora eu vivi o pior momento da minha viagem. Tipo assim... Não, ele contou pra gente que, tipo, você não pode falar no exército, tipo, que você é gay ou da comunidade LGBT, não pode. Porque se você falar, eles te mandam, é tipo que um... Eles te ficham pra vida inteira, tipo assim, fica na sua ficha, nos seus personal records, que você é LGBT. Depois você não consegue conseguir emprego, sabe? Depois você não consegue emprego, se você não é nada. Você fica fichado no sistema coreano. Como se fosse criminoso, sabe? Como se fosse doente. E você vai pra um tipo, um campo de concentração de pessoas que sofrem de, tipo assim, distúrbios mentais. E você vai ter, tipo, reuniões pra ser, tipo, com psicólogos, pra ser tratado. Porque, tecnicamente, todos os homens têm que servir ao exército, sério? Então, assim, é lógico que você só não vai se você realmente tem alguma deficiência física pesada. Se você usa cadeira de rodas, se você nasceu, alguma coisa, enfim, alguma coisa mesmo. Se você nasceu com alguma dificuldade mental e tal. Agora, se você é uma pessoa que, tipo, ai gente, eu vou usar uma palavra mais chula, só pra você entender, que é normal fisicamente, mas mentalmente você tem alguma coisa, você vai pra esse campo de concentração. Só que existem pessoas que vão pra esse campo de concentração só pra trabalhar, tipo assim, em trabalho de mesa, em trabalho de almoxarifado, essas coisas assim. E além de ter o acompanhamento psicológico. Então, só que às vezes tem pessoas que realmente lidam com problema, ou tem síndrome do pânico. São coisas, realmente, questões. Ser gay não é uma questão. E você é fichado como se você tivesse uma doença. Exato. E você vai pra esses lugares onde, tipo, é um lugar completamente diferente do exército onde as outras pessoas estão servindo. E você tem um treinamento psicológico pra tratar um negócio que você não existe. Que não é uma questão. Não é uma doença. A gente ficou todo mundo olhando pra cara do outro, tipo... A gente não comiu mais. A gente tava jantando. A gente parou, ficou se olhando e... Ele ficou olhando pra gente, tipo, ah, vocês não sabiam disso. A gente ficou... Não. Não. Seguiremos em frente, porque a gente quer deixar esse vídeo legal. É. Mas fica aí a reflexão que, apesar de tudo, nós ainda vivemos num país que consegue ainda ser melhor, sabe? É. Me esquisito. Não sei como eu não faço. Próxima pergunta. O fato de vocês serem brasileiras e diferentes dos coreanos fez eles ficarem olhando torto pra vocês? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Principalmente no metrô. Táxi. Táxi. Não, táxi. Pior de todos. Táxi. Não, pegar táxi na parede. Pegar táxi é horrível. É uma merda. É horrível. É uma merda. Acho que eles só te respeitam se você fala coreano, assim. Sim, gente. Claro. Eles têm preconceitos. É. Realmente, gente, no metrô, quando chegava um bando de coreano, a loura, do cabelo rosa, a do cabelo cacheado roxo, eles ficavam olhando assim, tipo... Gente, a gente fez uma amiga lá, que ela era negra, e aí a gente andava, eu e ela, muito de mão dada, assim. Aí teve uma hora que a gente tava no metrô, eu e ela, assim, um do lado de andar, outro, e ela falou assim... Ah, gente, olha a cara de apavorada daquele coreano. Eu acho que ele nunca viu ninguém que é preto, ninguém que é loura, eu não sei. Aí, ó, aí, ó, a loura. É. E a gente ficava assim, ó, pra assustar os caras, ó. Tipo, contraste de cores que não tem nada a ver com os amarelos, e eles, assim, ó. É apavorante. É apavorante. Eles realmente têm um... É porque é uma sociedade muito homogênea, né, gente? É, gente. Começou a entrar estrangeiro lá tem o quê? 20 anos. É. Então eles não tão muito acostumados a ver, gente, com o cabelo diferente deles, com a cor da pele diferente, com o tipo de rosto diferente, então, tipo assim... É compreensível, porém... É compreensível, mas... Vamos seguir em frente, né, Coreia? É tudo bem mudar. Tudo bem. Vocês viram casais com roupas iguais? Óbvio, todo momento, a todo lugar, sempre. Vou deixar aqui fotos que a gente mesmo tirou, na rua, de casais. Gente, a todo momento, a todo lugar, todo lugar. Couple outfits, is a thing. Então quando vocês iam meter o pau na gente, porque a gente tá falando de casais, do K-pop... Usando couple outfits. Vá pra Coreia, vá pra Coreia que você vai começar a acreditar no que a gente tá falando. É, gente, se a gente vier casal com couple outfits o tempo inteiro. Como que eles flertam lá, tipo, balada, sabe? Ai, gente, eles flertam muito mal. Ai, é, é um suzinho. Eles são uma negação. Eles fazem assim. Isso, eles flertam assim. Eles chegam pra dançar com você desse jeito, você fica assim. Você fica assim, esse cara quer me assaltar ou... O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Eu não tô entendendo o que ele tá acontecendo. Tá, volante, ele tá querendo me bater ou me beijar? É assim, não dá. Olha, é horrível. É horrível, assim. Quando eles não ficam olhando pra você com o olhar de, tipo assim... Eles só ficam olhando assim, tipo... Ou então, tipo, você chega até pra cima do cara e aí, tipo, e eles ficam só sorrindo. Ai, gente, olha, ou então eles já chegam querendo pegar nos seus peitos, né, só... Porque também tem esses homens. Que bebe tanto. Que já chega e você fica, tipo, uou, uou, uou. Mas, obviamente, tem as pessoas legais também. Tem. Tem as pessoas legais, tem as pessoas tímidas. Tem uns carinha tímidos também. Que eles só ficam, tipo, eles olham, dá aquele sorrisinho. Você fica assim, você tá afim de mim? É, pessoa... É, gente, tem de tudo. É porque no Brasil, majoritariamente, se você é uma pessoa que já frequentou balada, sabe que os homens, apesar de eles serem meio heterotop, chernal boys, eles são meio que, tem o mesmo perfil. De chegar, de finalizar, é tipo, te olhou, te olhou, te olhou, você deu uma abertura ali olhando de volta, a pessoa vai até você, pimba na gududinha, tipo, e termina, finaliza. Na Coreia, não dá pra você entender muito bem os sinais, gente. Exatamente, você não sabe se ele tá te olhando porque ele achou você diferente, se ele tá te olhando porque ele gostou de você, ou então, tipo, é... Ele tá te planejando te matar, você não sabe. Você não sabe. É um trem complicado. Você tem que tentar decifrar, e se você quiser saber, você tem que tentar falar com ele. Exatamente, é o que eu acho. Porque se você quiser falar com ele, se ele começar a ficar meio tímido, pode ser também que ele esteja gostando de você. Ai, olha, então aquela coisa assim, é mais assim, te obriga muito a sair da sua zona de conforto, porque aqui a gente tá muito acostumado, as pessoas chegarem em você, e lá, talvez você que precise chegar nas pessoas, porque senão você não vai conhecer a gente. Foi um problema pra mim. Exatamente, porque é uma coisa assim... Eu sou uma pessoa que sou muito, tive que sair muito da minha zona de conforto lá, realmente, pra conhecer pessoas, né, porque eles não vão, tipo, eles não vão chegar pra falar com você. Eles, geralmente. Não. Então, assim, pessoas tímidas do Guariz, eu peno um pouco. A gente, depois, a gente cresce, consegue, acostuma e foda-se. Eu não tive problema, porque eu sou meio descarada mesmo. Mas é uma questão, é uma questão, é uma questão. É uma questão, é uma questão. Amizade entre menino e menina, como é em geral, porque nunca ninguém fala nisso. Eu amo você, a gente também te ama. Beijo. E, cara, existe muita amizade entre menino e menino, mas não é a mesma coisa que aqui. É uma amizade muito mais distante. Geralmente, as pessoas do mesmo sexo, que interagem mais com beijo, puro... Que pula uma na outra, abraça, anda de mão dada. As relações de afetividade, isso que eu digo, de pegar na mão, de abraço, de beijo, elas são, elas se dão mais homoafetivamente do que heterossexualmente, assim. É amizade, principalmente, assim, é mais assim, eles bebem juntos, mas é amor aqui. Amizade entre homens e mulheres. Os homens ficam aqui, as mulheres andam de mão dada, os homens andam de mão... É uma coisa bem igual a gente vê... É, quando a gente via grupo de amizade mesmo, era exatamente assim. Me lembrava os grupos de K-pop. Sim. Os homens no lado da mesa, as mulheres do outro lado, geralmente os casais, tipo, perto um do outro. E quando era amizade, as mulheres, igual ela falou, ficavam perto, e os homens mais perto um dos outros. Isso. Essa coisa do skinship é mais homossexual. Exato. É mais uma coisa assim. Mas o que quer dizer que eles não são amigos, eles devem ser amigos, eles devem ter grupo no cacau, ser coleguinha, ter interno, mas... É que aqui, tipo assim, você literalmente pode... Pô, eu dormi a vida inteira na cama com o meu melhor amigo, sabe? Tipo, não tem muito essa coisa... A gente abraça, beija homem, beija mulher, e lá não tem muito isso. É bem assim, creca em creca, entendeu? É, até porque lá é muito difícil deles abraçarem e beijar também, né? É a pior coisa da Coreia, gente. Pra mim, já vamos falar. A pior coisa da Coreia, abraço. Sim. Isso foi, acho que foi o choque mais... Foi o maior choque cultural pra gente. Foi a questão do abraço. É porque, por exemplo, americano não abraça muito também. Não sou um monte de abraço, é só mais do rio antigo e tal. Mas se você vai abraçar um americano, ele sabe te abraçar. Essa que é o ponto. A gente sabe que ninguém abraça que nem latino. É. A gente sabe disso, que 90% do mundo é mais seco. Não abraça, né? A gente é muito mais... A gente sabe. Só que, geralmente, quando você pede um abraço pra um estrangeiro que não é acostumado com o abraço, eles sabem te abraçar. Eles sabem o que eles devem fazer. Lá na Coreia, não. Se você chega pra abraçar um coreano ou uma coreana, eles ficam assim... É apavorante. É tipo... É tipo, porque eles não sabem o que fazer. Literalmente, eles nunca foram pedidos pra fazer isso. Eles não sabem. Eles nunca viram isso. Exato. Não é uma... Você tá entendendo o que eu quero dizer? É uma coisa, tipo... Você tá entendendo? A gente sabe a cultura de um país o suficiente pra mesmo a gente não fazer isso no nosso país, a gente entender quando a gente chega lá. Tipo... Igual a gente entende que, às vezes, era instantâneo a gente agradecer a pessoa, fazer assim... Ah, obrigada. A gente não faz assim. Mas a gente sabe que é assim que eles sabem. Eles, literalmente, não sabiam o que fazer quando o assunto era... Quando a gente falava com eles que era assim que a gente se cumprimenta aqui no Brasil, eles ficavam, tipo... Foi o maior choque cultural que eu já vi na minha vida. Porque, igual eu falei, a gente sabe que não é todo país que abraça, mas os países sabem como abraçar e lá nem isso. Exato. Eles não abraçam e não sabem como abraçar. Então é bizarro. É bizarro. E a gente provavelmente deve falar disso de novo em próximos vídeos. A gente quer fazer um vídeo com coisas que a gente não gostou na Coreia. E essa, com certeza, vai na lista, porque a gente ama abraços. Nós somos pessoas que a gente ama, por causa físico, abraçar as pessoas que a gente ama mesmo. Então, lá, a gente sentiu um pouco de falta disso. Tanto que, às vezes, a gente se abraçava, porque a gente estava sentindo falta de abraçar pessoas e a gente ficava, não, não, não abraça aqui no meio da rua. Tipo isso. Ah, era ridículo. A gente ficava, gente, me abraça. A gente ficava quatro pessoas assim, ficava escolhendo, assim, apavorante. Eu me sentia uma alienígena, mas todas, eu não vou deixar de abraçar, gente. Então é isso, gente. Foram essas perguntas que a gente selecionou. Se vocês quiserem parte 2, alguma coisa do tipo, tiverem outras perguntas pra fazer, pede bastante aqui pra gente. Outro tema também, Jéssica da Coreia. Sim, se vocês tiverem mais perguntas sobre relacionamento, pode mandar. Se vocês querem que a gente conte alguma história mais pessoal, pode falar com a gente. Depende, né, gente? Mas, pessoal, assim, vai se entender. Depende, depende, depende. A gente não quer fazer alguma coisa, mas é pra tudo. A gente ama vocês, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. E é isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Anjão.